Como é que é o malta do Ação? Somos lá aqui para mais um vídeo. Desta vez temos o Corsa. E até vou tirar aqui a etiqueta. Não vos vou mostrar para não verem a morada do rapaz. Mas acabou de chegar uma encomenda de Wolfsburg, na Alemanha, de um seguidor meu, que é o João. Qualquer coisa, não vou dizer o nome, pode alguém o conhecer. E depois vai chatear o homem, eu não sei se ele queria. Pois bem, eu tenho anunciado coisas do Corsa e tal, alguns upgrades, alguns vídeos, algumas coisas que a gente tem feito. E a malta está-me farda a dizer, pá, o Iuro, isso fica muito bom. É que os coletores da demissão, daquida de Bills, de Bills, de Milos, de Mantezelos e essas cenas, coisas que eu nem os nomes sei dizer porque eu não conheço. Vocês sabem que eu sou mais um gajo de ondas, dos Cups e tal. E agora fugi aqui um bocadinho à minha praia e o gajo começa aqui a patinar aqui um bocadinho na lama. Mas a malta, a malta tem-me aconselhado aqui e ali, tem visto, tem-me dado conselhos, opiniões e tal. E disseram que o coletor da Mantezel é do melhor zinco que se pode meter ali. E os homens da Mantezel garantem entre 10 a 20 cavalos, trocando ali o coletor, fazendo ali uns perolimpimpins na borboleta e um toquezinho aqui que garantem até 20 cavalos. O Iuro fica louco com as antenas, a dar, a dar. Mas, como eles também me disseram, é muito difícil arranjar. É difícil se vocês não tiverem um seguidor como o meu seguidor João de Wolfsburg, que andou à caça, e até vou trazer para aqui, e olhem o que ele encontrou para o nosso coração do aço. Olha aí! Sabem ler? Mantzelle! Mantzelle! Um coletor zorro da Mantzelle. É pá, está sujo, está. Tem aqui ainda uns silicones que vão ter que sair, né? Que a gente tem que limpar isto tudo. Tem aqui ainda uma juntazinha agarrada, que em princípio deve ter que pôr uma nova. Mas... Mas já temos aqui a saída para o lado certo. Escusa do ar andar à cambalhota até entrar para o motor. E já temos aqui o coletorzinho da Mantzelle. Pois é, o meu seguidor mandou-me mensagem e disse Pau, Iuro, eu acho que isso aqui na Alemanha ainda se apanha e apanha a preço. O rapaz foi um porreiraço. Eu já agradeci por mensagem, mas agradeço aqui em vídeo. Ganda porreira. Pá, eu tenho sem dúvida os melhores seguidores do mundo. O homem do a pesquisar achou isto, comprou do dinheiro dele, correndo o risco de eu ser um caloteiro e não lhe pagar depois. Se bem que ele também é esperto. Ele depois punha isto à venda mais caro e ainda fazia uns cobres. Mas pronto, confiou em mim, mandou-me isto, comprou, pediu para ele, recebeu em casa. Da casa dele, pediu a minha morada e enviou para a minha. Sem eu lhe dar um cêntimo, eu podia receber isto e chapéu. Não lhe dava guito nenhum e pontos. Era um youtuber da treta, como há aí muitos. Mas eu não sou desses. Assim que ele me enviou, deu-me os dados de pagamento, eu ainda sem receber, paguei, paguei. Podia ir agora abrir isto e vir aqui uma caixa cheia de pedras a dizer mantezelo. Mas não, vinha mesmo um coletor. Ele foi um seguidor muito bacana e super sério. E eu igualmente também lhe paguei antes de receber. Mas bem, o homem achou isto à venda. Um kit que estava lá usado, de um Corsa, também. Isto traz mais umas coisas que eu sinceramente nem sei para o que é que é. Olha, este tubo, eu não sei para o que é que é. Se vocês percebem de Corsas, motores XE, não sei o quê, digam-me aí nos comentários depois, porque eu não sei. Vou ser sincero, não sei. Esta chapinha, com esta junta, eu também não sei. Também não sei para o que é que é. Depois, se calhar lá com o Rosa, a gente vai descobrir de onde é que é. Ou então ele já sabe. Mas eu também não sei. Este chicotezinho aqui de cabelagem também veio. Isto creio ser o chicote dos injetores. Eu acho que isto não vou precisar, porque o meu carro tem isto bom. Creio que isto veio a mais. Ou não sei se existe alguma diferença de versão para versão que o kit incluí isto e fica meio universal. Dá para todos. Não sei. Não sei. Posso estar a dizer uma baboseira, mas para quem não sabe, é como quem não vê, não é? E depois, veio aqui uma coisa muito interessante. Sai lá daqui. Agora vais para aqui ao lado. Eu não preciso sentir. Veio aqui uma coisa muito interessante, que eu até vou tirar aqui da mica. Olha isto é o quê? Olha isto é o quê? Até vou abrir aqui para vocês verem. O certificado TUVE, pelo menos é o que diz aqui, TUVE, que acho que quer dizer certificado, veio aqui com as características do coletor de admissão, aqui com os dados dele todos cá dentro. Ok? Também está aqui esta informação toda. Eu creio. Posso estar a dar outra baboseira. Mas eu creio que com este papelzinho, a gente, se for necessário, consegue legalizar o coletor de admissão, porque temos aqui o certificado TUVE. Eu creio que funciona assim. Não sei ao certo. Nunca na vida eu legalizei um coletor de admissão. Portanto, se eu estiver a dizer asneira, não sei. Então, aqui é vídeo. Não dá para apagar depois. Só se apagar o vídeo tudo. Esta baboseira que eu acabei de dizer, não dá. Ok? Eu penso que com isto consigo legalizar o coletor de admissão. Se bem, legalizar um coletor de admissão. É pá, acho que não me vou dar esse trabalho. Isto só diz-me antes. Marcel, se eu retirar isto daqui, nem diz nada. Eu ponho aqui um autoclante a dizer, corça do aço. E pronto. Acho que não vou. Mas pronto. Se for necessário, temos aqui o TUVE. E já temos aqui o coração. Mais uma vez, agradeço à minha comunidade, que é até top. É só top. O rapaz que me mandou aqui o coletor de Wolfsburg, chegou à maneira impecável. Os euros também chegaram aí, que o Paypal também não falha. E cobrou uma taxa. E cobrou uma taxa. Cobrou uma taxa, o gajo. Mas está aqui. Agora, fiquem atentos aos próximos vídeos. Como vocês estão a ver, estamos a receber material para o Corsa. Pá, primeiro material, depois a montagem, depois os testes, resultados. Uma coisa de cada vez. Vem, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo. Atentos ao Corsa. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que quiseres saber sobre o canal do aço. O canal do aço. Vem, um grande abraço e um grande gajo, meus putos.